Eduardo Ramos Alves, de 21 anos, foi preso em casa. Ele mora em Senador Canedo e é suspeito de tentar matar o ex-namorado da mãe. O crime aconteceu em julho de 2017. Anderson Mariano Silva seguia para o trabalho quando foi atingido por cinco tiros. Anderson não morreu, mas ficou tetraplégico. A polícia só conseguiu ouvir a vítima cinco meses depois do crime, quando ele revelou que Eduardo era o autor dos disparos. Segundo a polícia, desde o dia do crime que os agentes tentam prender o suspeito. Mas a delegada acredita que isso só não foi possível porque a mãe estava ajudando a esconder o filho. Nós efetuamos uma busca e apreensão ano passado na casa dela e com absoluta certeza ela sabia do paradeiro do filho. E não pediu para que ele se apresentasse ou nos ajudou a encontrá-lo, para uma simples oitiva. Então nós temos quase certeza que ela ajudou ele, nesse período que ele ficou em liberdade, a fugir do distrito da culpa. A mãe, a mulher e o irmão do Eduardo foram ouvidas pela polícia civil. Nossa equipe tentou falar com a mãe do suspeito, mas ela se escondeu. E ainda ameaçou atirar uma pedra no cinegrafista Marco Antônio Lima. Segundo a polícia, a mãe do suspeito pode ser responsabilizada na justiça por ter escondido o filho desde que ele tentou matar o seu ex-namorado. Pode responder e ela inclusive está sendo investigada sobre uma possível ameaça que ela faz à irmã da vítima. Além do crime de tentativa de homicídio, a delegada acredita que Eduardo Ramos também esteja envolvido com o tráfico de drogas. Na casa dele, os policiais encontraram R$ 1.500 em dinheiro e porções de maconha. E nós recebemos no ano passado um auto de prisão em flagrante de tráfico, onde o primo dele cita para os policiais militares que a droga pertencia a ele. Então nós acreditamos que durante esse período a função dele era a de vender entorpecentes. Eduardo não trabalha, mas mora numa casa que foge dos padrões econômicos da família. Ainda segundo a polícia, mesmo depois da tentativa de homicídio, o ex-namorado teria sofrido ameaças de Eduardo e da mãe. Na delegacia, o suspeito, que não tinha passagem pela polícia, negou ter tentado matar o ex-namorado da mãe. Está arrependido? Está arrependido? Obrigado.